E agora a gente vai falar sobre o último dia do mês de outubro, gente. Hoje é o último dia do mês de outubro e aquela frase doces ou travessuras vai ser muito ouvida nesta data. Não é porque hoje é o dia das bruxas. Hoje é o dia das bruxas. Deixa eu pegar aqui meu chapéuzinho, porque hoje é o dia das bruxas e a produção me colocou com a bruxinha, a bruxinha do Você em Dia, ó. Halloween é uma festa comemorativa, celebrada todo ano em 31 de outubro, que é a véspera do dia de todos os santos. Ela é realizada em grande parte dos países ocidentais, porém é mais representativa nos Estados Unidos. E aí entre as atividades de Halloween mais comuns estão festas à fantasia, praticar doce ou travessura, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, jogos de adivinhação e em atrações assombradas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Para deixar um pouquinho nesse clima, né? A gente está nesse astral aqui, né? Meio assustado. Ou você está com medo aí, né? Da bruxinha. É só bruxinha boa. E o Você em Dia recebeu aí essa decoração linda da Sonho Imperial, festas e eventos. Eu quero agradecer. Ficou tudo muito bonito. Entramos no clima. Obrigada aí. A Vera, né? A todos que deixaram aí o Você em Dia nesse clima. Arte, festas e Sonho Imperial. Sempre juntinhos aí para deixar esse Você em Dia especial. E eu quero... O bruxinho. Vamos lá no bruxinho. O bruxinho Rogério de Mello. Como está? Produção. Ai, que susto. Bom dia. Bom dia, Jaqueline Cruz. Bom dia para você que está em casa. Halloween, Dia das Bruxas. E você está uma bruxa linda, viu? E aí eu me recordei de uma canção dos anos 80. Ô bruxinha bonitinha da vassoura de capim Me carrega para o espaço Traz um abraço só para mim Gostou, Jaqueline? Gostei, Rogério. Vai lá, adorei, Rogério. Vai, Rogério. Ai, que maravilha. Eu sou uma bruxinha bonitinha da vassoura de capim. Ó, eu estou aqui ao vivo no pátio da TV Atalaia TV do povo sergipano e a gente trouxe o Adelson Ribeiro ele que é um grande artista plástico vai dar um bom dia para a gente. Adelson, bom dia. Bom dia. E ele trouxe aqui para mostrar para vocês de casa algumas esculturas com temas e personagens maravilhosos que todo mundo gosta de relembrar esses personagens no dia de hoje, viu, Jaqueline? Daqui a pouquinho eu mostro. Ô bruxinha bonitinha da vassoura de capim Olá, vassoura de capim. Tá vendo aqui, gente? Tô bonitinha de bruxinha, não tô? Tô bonitinha. Agora, Rogério, eu tô achando você assim, fora do clima. Produção, prepara aí que vocês me armaram uma tem que armar uma pra você. É porque também conta a lenda lá na Grécia onde surgiu a bruxa. A mitologia grega diz que toda bruxa ela tem que encontrar um príncipe para transformá-lo em bruxo, né? Então a produção resolveu colocar você de bruxa e eu sou o príncipe aqui ao vivo e você vai ter a missão de me transformar em bruxo até o final do programa. É por isso que eu tô assim com essa cara de príncipe de manhã cedo. E agora é o seguinte, nós estamos no clima do Halloween, né? Nós estamos no clima, olha aqui o clima aqui, ó. Tá o clima do Halloween. Tá assustador? Tá com medo, gente? Pois é. Ó, você que está acordando agora, né? Tá com medo? Vai ficar com mais medo agora porque vai vir um bruxo aí que vai aparecer esse bruxo. Esse bruxo vai fazer... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que é isso, Rogerinho? Olha só, Jaqueline, aos poucos a produção, né? A Andréia, já que faz parte da nossa produção, já está me deixando parecendo um bruxo. O que você achou? Eu achei um bruxo bonito. Um bruxo bonito, né, gente? Um príncipe que vai ser transformado num bruxo, né? É isso mesmo. Aos poucos eu estou me transformando. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você, Jaqueline, nesse dia de Halloween aqui no pátio da TV Atalaia. Alguns personagens maravilhosos faz parte, né, dessa festa lúdica, né, que o mundo todo brinca, né, com... Algumas pessoas, elas se vestem com alguns personagens, né, que fizeram um grande sucesso na televisão, no cinema, né? Ó, aqui a gente já percebe a Xena, né, o Eduard, mãos de tesouras, personagens bastante... São personagens conhecidos de todos, né? E nesta noite, todo especial de Halloween, nesse dia, todo especial de Halloween, as pessoas, elas incorporam algum dos personagens, né? Eu já escolhi o meu. E você, já, Jaqueline? Aqui eu vira, eu vira. Como é, Rogério? Eu já escolhi o meu personagem, e você, já escolheu o seu? Já escolhi o meu, você já viu, é uma lourinha que tem aí. Ah, é, é. Ó, daqui a pouquinho a gente volta pra contar um pouquinho da história de cada personagem. Tem três lourinhas, ele nem sabe qual é. Ah, tem a Beyoncé aqui na frente. Aham. Né? Eu sou a rainha dos dragões. Ah, é? Essa daqui de trás? É. Daqui a pouquinho a gente explica quem é ela, viu? Eu sou essa aí também. Eu achei bem interessante o Leonardo Dias. Cadê Leonardo? Cadê Leonardo? O Leonardo Dias tá bem interessante aqui. Todos gostam desse fantasiado Leonardo Dias. A Andrea tá aí também. Cadê a Andrea? A Andrea tá assim, a Andrea é Xena, né? Só que numa versão mais compacta. Mas a Xena e a Andrea tem algumas coisas em comum. São lindas, são mulheres lindas. Ô, ô, Rogério, cadê Fabinho aí? Fabinho? O Fabinho? O Fabinho é esse daqui, ó, né? Ele deu um alisamento no cabelo. O cabelo ficou grande, liso, comprido, né? E por aí vai. E Scooby? Scooby-Doo! Scooby-Doo é Eduardo de Tesouras. Ele gosta desse personagem. Olha, o pessoal, ó, o nosso público tá pedindo pra ver Leonardo de novo. O Leonardo Dias é esse daqui. O Adelson, o Adelson passou há algumas horas com a foto do Leonardo. Ficou idêntico, menino. Quando ele estava, quando ele estava me substituindo nas férias, ele pegou algumas imagens do Leonardo e fez isso daqui. Ficou muito parecido, não foi, Rogério? Ficou muito parecido. Ficou impressionada. Tô impressionada. Diz. Daqui a pouco você volta. Ah, Jaque, tem essa daqui que depois eu revelo. Você sabe quem é, né? É uma personagem má, não é, Adelson? A Jaqueline Cruz sabe quem é. Vou revelar no final do Você em Dia. Ó, daqui a pouquinho a gente volta contando um pouco da história de cada personagem e falando por que as pessoas elas gostam de se vestir nessa noite lúdica que é o Halloween onde todos brincam. Com você. É isso mesmo, Rogério. Essa criatura não tem jeito, não. Rogério de Melo, meu amigo. Ai, que susto, menino. Que é isso? Que é isso? Vale tudo. Hoje é Halloween. Hoje é Halloween. Ô, Rogério, eu contei aqui. Eu acho que é porque realmente essa imagem que a gente mostrou do Leonardo há pouco, né? Já mostrou por que ele não encontrou a pessoa amada no Amor em Dia, né? Então, faz sentido, né? Faz sentido, todo sentido. Agora nós vamos mostrar o trabalho lindo do Adelson. Isso mesmo. O Adelson Ribeiro que está aqui, um grande artista plástico. Ele que produz essas estátuas com muita perfeição, né, Adelson? Adelson, me fala uma coisa. Hoje, Halloween, as pessoas, elas procuram também essas estátuas para decorarem a casa, essas coisas, na festinha? Procuram. E principalmente essas estátuas que remetem a algum filme que a pessoa gosta. Essa mesmo do Adelson, ela pode ser usada para decorar numa festa de Halloween que a pessoa vai organizar na sua casa. ou até mesmo outras peças maiores, né? Que eles podem usar como bruxas ou outros personagens que remetem a esse tema. Certo. Agora, o que mais impressiona, Jaqueline, é a riqueza de detalhes, né? Por exemplo, aqui é uma das maiores cantoras norte-americanas, a Beyoncé. Olha só a riqueza. Até o cabelo da Beyoncé é idêntico, né, com a artista, né? As mechas, o cabelo, o figurino. Ah, leva um tempinho, né? Leva, em média, de cinco a dez dias, dependendo do meu ritmo. Se for uma peça que seja mais trabalhada, eu demoro uns 15, 20 dias. Mas também vai de acordo com o meu ritmo de encomenda. Se eu tenho muita encomenda, aí eu vou demorar mais tempo para fazer. Ah, certo. Aqui nós mostramos também a Xena, que foi um grande personagem, fez um sucesso gigantesco na TV brasileira, né? Que foi uma série que foi exibida até pela Rede Record durante muitos anos. E, assim, a riqueza de detalhes, você falou, existe um estudo também em relação ao material que é usado. Isso. Todas as peças aqui que eu trouxe para vocês, elas são feitas de biscuit. Aquele material que... Aquela massa. é, que é usado para lembrancinha de recém-nascido, de casamento. Todas essas peças são feitas com esse material. Ele é um material relativamente fácil de trabalhar. O problema dele é que ele seca muito rápido. Tem que ter uma habilidade gigante. Tem que ter uma habilidade e você tem que fazer a peça com muita rapidez. Senão, ele seca e você não tem mais como trabalhar nele. Certo. Realmente é um trabalho muito bonito. E hoje, que é Halloween, muita gente gosta de se vestir assim, gosta de ter isso na casa para receber os amigos, para incorporar o Dia das Bruxas. Você lembra que eu falei... Você lembra que eu falei da... Não, ela é a... Elvira. A Elvira. Ó, Jaqueline, aqui é o seguinte, a Elvira, ela é muito linda. E eu vou revelar quem vai se vestir de Elvira. Vai ficar muito parecida com ela hoje, viu? É o nosso cinegrafista, André Moraes, que está apaixonado. Então, hoje à noite, quando vocês encontrarem uma Elvira no Dia das Bruxas, é o nosso câmera, André Moraes. Não é, André? Você não vai se vestir de Elvira? Sim! Vai ficar bem parecido, porque você já é alto, tem o cabelo preto. Vai ficar bem parecido, realmente. Agora, me conta uma coisa, Adelson. Além desse trabalho lindo que você faz com personagens típicos do cinema, né? Você também faz caricatura de pessoas. Por exemplo, eu faço um aniversário, você pode fazer a minha caricatura. Você já fez a da Jaqueline, não foi? Foi difícil? Não, porque quando a peça é bonita, a gente faz com perfeição e mais rápido, né? Aí, as pessoas também me encomendam peças relativas a aniversário, casamento, aquele topo de bolo que tem os dois, que se parecem, a pessoa me manda a foto. Você fica com a foto do lado fazendo? Foto que eu pego da pessoa de vários ângulos e vou fazendo, não igualzinho, igualzinho, mas bem próximo do que é realmente a pessoa. Assim funciona com esses artistas todos, né? Da mesma forma. Eu pego fotos na internet dos artistas, do personagem do filme, elaboro com a estrutura do corpo com metal, com haste de metal, todo ele é trabalhado por cima de um haste de metal, para depois eu começar a aplicar a massa de biscuit. Aí eu dou a forma e ele fica dessa forma que está aí. Que maravilha! Então, ó, nesse dia de Halloween nós mostramos alguns personagens que com certeza está aí na cabeça de muita gente que vai curtir essa noite das bruxas, Jaqueline. Ô, bruxinha bonitinha, com você. Eu! Ah! Ah! Olha essa produção, eu não sei não, viu, Rogério de Mello? Obrigada, Nelson, muito obrigada, Rogério. Adorei, é um trabalho lindo, eu até hoje tenho, viu, a minha bonequinha aí guardada com tanto carinho. Parabéns pelo trabalho.